Estaria emocionado em jamais esquecer esse momento, esse momento, esse minuto de apresentar no programa que leva o meu nome com grande orgulho, com grande emoção, este nosso amigo que nós três vamos chamá-lo. Vem aí, um dos maiores ídolos do mundo, Rui Gécia! Amigo, eu vim aqui pra te falar, falar da minha vida pra você, eu sei que você vai me ajudar, eu quero um homem amigo. Pra chorar, amigo, estou nas mãos de uma mulher, você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir, e um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Amigo, eu também tomo mal, parece o mesmo filme, tudo igual. O mesmo que acontece com você, também estou vivendo por viver. Amigo, também busco uma saída, uma luz pra minha vida, um caminho pra seguir. Eu me sinto um passarinho sem ter asas pra voar, feito um rio em correntezas, procurando pelo mar. Amigo, também busco uma saída, um rio em correntezas, procurando pelo mar. Tuos amigos procurando, encontrar felicidade. Eu e você, você e eu, preço na mesma saudade. Eu e você, você e eu, preço na mesma saudade. Amigo, estão nas mãos de uma mulher, você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir. E um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Somos mais apaixonados, dividindo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas, amor reitando amor. Nós sabemos procurando, encontrar felicidade. Eu e você, você e eu, preço na mesma saudade. Eu e você, você e eu, preço na mesma saudade. Eu e você, você e eu, preço na mesma saudade. Julio Igreja, Zezé de Camargo e Luciano. Julio Igreja, como estás?